Fala, juventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje eu respondo a seguinte pergunta, mas afinal, o que é que está acontecendo com a economia da Alemanha? Acompanhe com a gente. Ó, você já assistiu Castelo Ratinho? Bom, é o mal correndo pelos encanamentos do castelo. Podemos seguir? Peraí, Haroldo, como assim o que está acontecendo com a economia da Alemanha? A Alemanha sempre foi uma das maiores e melhores economias do mundo? Peraí, 2023 marca um ponto de inflexão nessa história. Basicamente, dentre as grandes economias do mundo, a economia alemã em 2023 apresentou uma queda no PIB de 0,3%. Ou seja, foi uma das economias mais pujantes, porém que mais desapontou em 2023. O que nós temos visto basicamente são salários reais em declínio, uma inflação que está aumentando, sendo uma das maiores desde o pós-guerra, e trabalhadores totalmente insatisfeitos, afinal, estão vendo seus salários reais diminuírem. Isto tem motivado uma série de protestos na Alemanha. É importante reforçar que eu vou explicar para vocês e nós vamos discutir essa crise que nós estamos chamando de temporária. Porém, durante muito tempo, a Alemanha sempre foi vista como um grande milagre econômico. Ou seja, tendo um rápido crescimento econômico e um setor industrial que é invejado pelo mundo. A grande questão que alguns analistas estão fazendo neste momento é o seguinte. Será que 2023 representa uma crise temporária ou já são sinais de ponto de atenção? Famosos red light em relação a três impactos principalmente. Primeiro, subinvestimento, ou seja, níveis de investimento das empresas e do governo relativamente baixos. Segundo, envelhecimento da população. E terceiro, uma relativa dependência energética da Rússia. Portanto, o que eu espero responder com vocês hoje é o seguinte. Será que nós estamos criando um alarde desnecessário? E certamente nós teremos na economia alemã uma crise temporária ou não? Estaremos caminhando para sérios problemas de médio e longo prazo na economia alemã. Antes de iniciarmos, para ser justo e honesto, uma série de choques econômicos exógenos afetaram a Alemanha como ninguém. Só um exemplo. Nenhuma economia dependia tanto e basicamente primordialmente da Rússia como a Alemanha. Principalmente do seu gás natural barato. Vamos só fazer um parênteses aqui. Depois do desastre de Fukushima em 2011, basicamente a Alemanha desistiu de todos os seus projetos nucleares. Porém, colocou todas as suas fichas basicamente onde? No gás russo, principalmente esse gás barato. Porém, tudo isso vira de ponta cabeça a partir de 2022, quando em função da eclosão entre o conflito entre Rússia e Ucrânia e com basicamente o fechamento do fornecimento desse gás russo, o que nós vimos na Alemanha foi aumento forte dos níveis de preço e algumas indústrias extremamente preocupadas com o fornecimento de energia. O governo, para evitar um problema ainda pior, fez o quê? Basicamente concentrou seus esforços em importar gás liquefeito. Só que isso trouxe dois problemas. Aumento de preço, que vai impactar diretamente na inflação e, consequentemente, aumento do endividamento no governo. Ainda sobre o primeiro ponto, quando eu falo de aumento de preços que levaram à inflação, aqui começa a discussão. Ou seja, os trabalhadores estão vendo o seu salário real diminuir a uma perda de confiança. Só para vocês terem ideia, os trabalhadores da construção civil estão exigindo aumentos de mais de 20% nos seus salários em 2024. Portanto, o que nós vimos nos últimos meses na Alemanha foi um acirramento nas relações trabalhistas, com greves, paralisações e até mesmo conflitos entre setores. Porém, aqui ainda tem mais uma pimentinha na nossa história. Com a queda da taxa de natalidade, o que nós estamos tendo é um envelhecimento da população alemã. Portanto, no médio e longo prazo, o que nós teremos também é o quê? Uma pressão ainda mais forte sobre os salários, o que potencialmente pressionará a inflação. Porém, falar de inflação na Alemanha é um choque. Certamente você já viu aquela imagem que a edição vai me ajudar de trabalhadores puxando um carrinho com quantidades enormes de dinheiro. Há mais de 100 anos, a Alemanha enfrentava uma hiperinflação. E até hoje, é uma dor e um medo que assola a economia daquele país. Portanto, toda vez que nós falamos da economia alemã, tem dois pontos que assustam. O primeiro é a inflação. O medo do passado. O medo daquele período há mais de 100 anos de hiperinflação. O segundo diz respeito à dívida, a endividamento público. Basicamente, a Alemanha tem um medo, se não uma aversão à dívida pública. Por isso que em 2009, foi aprovada uma emenda constitucional que cria limites para o tamanho do endividamento público da Alemanha. Porém, olha só. Eu tenho um limite para o aumento de endividamento. E o que acontece de 2020 a 2023 é uma necessidade gigantesca de aumento do gasto público. Seja primeiro pelos impactos da Covid-19 e depois pelos impactos da guerra entre Rússia e Ucrânia, em especial sobre as questões energéticas em relação à substituição do gás de origem russa. Portanto, olha só que interessante. O governo é forçado na Alemanha, neste momento, a manter uma austeridade fiscal. E nós sabemos que a austeridade fiscal nunca é popular. Por isso que nós estamos vendo agricultores fazendo protestos contra aumento de impostos e trabalhadores fazendo greves e protestos justamente porque estão vendo uma queda nos seus salários reais. Aqui existe uma grande provocação, se não uma crítica. A crise vivida atualmente pela Alemanha, segundo alguns analistas, é uma crise autoimposta. Por quê? Ela está se limitando justamente a este teto constitucional do endividamento público. Por quê? Uma forma para a saída da crise neste momento seria justamente o aumento do gasto público, financiando principalmente investimentos em infraestrutura e obras públicas que foram drasticamente reduzidos nos últimos anos. Porém, aqui é importante lembrar que a Alemanha tem uma dívida proporcionalmente ao PIB inferior a muitos países semelhantes em termos de crescimento e tamanho de economia. Além desses problemas ligados à autoimposição de um limite para o endividamento, o segundo, a uma inflação que ressurge, a Alemanha também tem alguns problemas estruturais e outras ameaças que rondam o país. Vamos lá. Primeiro, a indústria alemã teme estar ficando para trás. A indústria automobilística alemã está lutando para entrar na atual corrida dos carros elétricos. Certamente, quando nós falamos da indústria automobilística alemã, nós estamos falando de uma indústria de engenharia e de tecnologia de ponta. Porém, quando falamos de carros elétricos, mais do que engenharia mecânica de ponta, nós também precisamos falar basicamente de engenharia de software. E por isso, algumas pessoas alegam que a Alemanha está perdendo esta corrida para empresas chinesas e até mesmo para empresas americanas, tal como a Tesla. Aqui é uma provocação que alguns analistas também fazem. Será que atualmente a indústria automobilística alemã não corre um risco de se tornar a próxima Nokia ou Blackberry? Pode ser um exagero, afinal, a indústria alemã ainda é forte e pujante, mas é preciso estar extremamente atento aos movimentos que estão acontecendo, principalmente sobre carros elétricos. Primeiro ponto, falamos sobre a questão da indústria automobilística. Segundo ponto, diz respeito ao impacto que a União Europeia e especificamente a Alemanha estão enfrentando sobre a lei de redução da inflação aprovada pelo presidente Biden nos Estados Unidos. Basicamente, quando nós falamos deste pacote, nós estamos dizendo de um pacote de subsídios e apoio principalmente à economia verde. Espera aí, apoio e subsídio para atrair economia verde, ou seja, para fomentar a transição energética? No entanto, lembre-se, a Alemanha enfrenta aquela limitação em relação principalmente à questão do endividamento. Portanto, como subsidiar? Como atrair novas tecnologias se neste momento o governo está amarrado em termos daquilo que pode investir, estimular e subsidiar em termos de novas tecnologias visando descarbonização e principalmente uma economia verde? Terceiro ponto, a Alemanha hoje é uma das economias que mais tem interligação e interconexão com a China. Qualquer desruptura entre essas relações comerciais Alemanha e China poderia levar a um choque de mais de 5% no PIB alemão, ou seja, estamos falando de outro choque causado por uma pandemia de Covid-19. Apesar de todas essas preocupações, nós devemos e sempre deveremos enfatizar como que a Alemanha chegou até aqui. Primeiro, estamos falando de uma economia forte, principalmente do ponto de vista industrial. Segundo, representa uma economia com um dos melhores padrões de qualidade de vida do mundo. E terceiro, um capital humano extremamente técnico e qualificado. Portanto, todas essas nossas preocupações e discussões sobre o futuro da economia alemã certamente serão discutidos em reformas prováveis e que acontecerão no médio e curto prazo. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você curtiu, ou seja, agora discutiu e aprendeu um pouquinho mais sobre o que está acontecendo na economia alemã, não se esqueça de nos acompanhar no canal Economicamente, se inscrever, seja pelo YouTube, seja pelo Spotify ou por outras formas que você nos acompanhe. Mais do que isso, deixe o seu like, ative o sininho para receber as notificações. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho